Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, né? Tem um tempinho que eu não faço um vlog aqui, eu acho que o meu último vlog na verdade acho que não foi o último show em Limeira que a gente fez em outubro, novembro, dezembro nossa, tô muito ruim de marcar datas na cabeça, mas de qualquer forma sejam bem-vindo hoje estou aqui em São Paulo, no meu quarto de hotel, como vocês podem ver aqui me preparando já para ir para o ensaio, para esse show aqui no dia 27 de janeiro então já quero te pedir aí, deixa o like aí, assim você ajuda, afinal de contas você está consumindo aqui um conteúdo que eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar estudando baixo, poderia estar praticando mais aqui, porém vai ter um ensaio, vou ver se eu filmo um pouco do ensaio para vocês, então estou gravando esse conteúdo aqui para você, gratuito aí, para você acompanhar tudo o que está acontecendo no nosso cenário aqui, né? Então, deixa o like, se inscreve aí no canal e vambora! Bom, hoje na verdade já é o segundo dia, né? De ensaio, chegamos ontem, ensaiamos ontem também e para conferir, fazer os detalhes, né? E hoje vai ter um ensaio com o Roy, Roy Khan, né? E afinal de contas, hoje pela manhã, eu não tinha encontrado com o Roy ainda e tive a... meu, o nosso encontro foi engraçado porque assim, hoje pela manhã eu acordei e falei, bom, vou acordar um pouquinho mais cedo vou tomar café, né? Ficar mais relaxado, já me preparar para o ensaio, passar as músicas aqui no quarto e tal aí me arrumei e tal, abro o elevador, dou de cara diretamente com o Roy, assim tipo, meu, foi tipo... foi engraçado, assim porque a minha reação, eu não esperava que eu ia encontrar com ele logo de manhã, assim, né? Então, foi a primeira pessoa que eu me deparei ali cara super gente boa, a gente trocou muita ideia e... tomamos café juntos ali e tudo e tal foi sensacional, eu sou muito fã, né? do Roy desde a época dele, do Camelot então, vocês podem ver, tem dois vídeos, né? covers da época dele no meu canal do YouTube então, meu, foi muito legal, muito engraçado, assim porque eu não esperava, né? foi tipo assim, um baque, assim, caraca e eu percebi que ele é um cara bem reservado, assim, né? eu falei, meu, não vou querer pegar o celular, eu vou querer filmar o cara de cara, assim então, deixei para alguns momentos em que a gente tiver um pouco mais de liberdade ali poder filmar, trocar ideia e, de repente, falar alguma coisa aqui no vlog para vocês mas, então, fica de olho aí que ao longo do dia eu vou filmando e vou fazendo esse compilado aqui para vocês, tá? deixa o like aí, se inscreve, não esquece vamos junto, galera! é da TV Bermes? não, essa é da TV... TV D'Aflas tô com saudade da TV Bermes olha aqui, ó olha aí, ó ganhei lá em Salto um Aquiles boneco grandão, ó caralho, legal, né? legal demais, né? só ouvir essa aí, estamos aqui esperando os meninos que estão atrasados que chegam nos últimos dias de ensaio você já percebeu, Rafael? que a gente passa a vida inteira aqui ensaiando cara, não tem fim, né? tudo de novo, é um ciclo sabe o que é muito novo? foi assim, ó eu fiz a contabilidade dos shows que eu fiz recentemente, né? aham shows e tal, não sei o que aí de drum shows, cara eu fiz, sei lá, 34, 35 e os nossos shows, como eles são mais espaçados eu vi que a gente chegou, acho que perto de 17 ou 18 com esse show, com esse último show agora agora a quantidade de ensaio nosso, primeiro a gente sozinho cada um na sua casa e depois a banda junto na cada perna, né? tipo assim, esse show importante em São Paulo a gente está fazendo dois ensaios gigantes, né? sim, sim é uma loucura mas, Fabio, parabéns parabéns, Fabio continua assim, hein? toda a gig, né? toda a gig, né? vamos dar um depoimento também pra onde a gente está indo agora a gente está indo ensaiar agora segundo dia de ensaio show de encerramento da Eldorado Voraes World Tour é, isso aí aí, galera chegamos aqui pro ensaio segundo dia de ensaio, na verdade, né? e... bom, eu fui o primeiro a chegar, né? eu, Aquiles e o Fábio os dois estão lá em cima então, nossa sala aqui tudo montado já os lados as caixas de guitarra da Lanning chegou aí pra galera tá, na verdade, assim, tá falta chegar algumas coisas ainda da Lanning os cabeçotes, né? essa caixa aqui é uma caixa que ela é amplificada então, o cara consegue ligar ali o Line 6 dele ali direto uma caixa ativa, né? então, legal demais isso daí o Diogo usa Quad aqui, ó nessa caixa então, sensacional e a minha aqui, né? obviamente já já tá comigo aí desde o ano passado gabinete aí 8 de 10 com modificador de 500 watts o DB500H então meu baixo tá aqui muito bem guardado ali com a minha bag da GD Case né? vocês conhecem já é isso aí vamos guardar aqui galera chegar daqui a pouco a princípio a banda vai ensaiar o instrumental agora das músicas eu, o Edu e o Roy vão chegar mais tarde vou tentar eu prometo que eu vou tentar filmar um trechinho pra vocês aí porém, como eu disse, né? não quero ser invasivo, né? o Roy é um cara mais reservadão, então vamos ver se rolar beleza pelo menos um trechinho aí 30 segundos 1 minuto 2 só se você deixar o like aí tamo junto, galera até já 3 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 8 7 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 18 18 19 20 22 21 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 24 26 24 28 30 30 32 Mas virou uma guitarra louca, todo mundo cantando, eu não entendi mais nada. Roy, posso gravar um pouco? Sim. O que você acha? Isso? Excelente, excelente. E amanhã vai ser ainda melhor. Outra energia, mas... Sim, sim, sim. Você vai ouvir você mesmo. Sim, sim. Não, ótimo trabalho. Fala galera, bom, chegamos aqui para a passagem de som, já no Tóquio Marino. Perdoem meu cabelo, porque eu não estou arrumado ainda, estou aqui na passagem, então vou me preparar já já para ficar aqui para o show. E estamos aqui, olha. Camilo Raoni. Tempos atrás, seja bem-vindo novamente aí. Vitor, nosso salvador aqui da Pátria. Última hora. Estamos aí, pô. Se apresenta aí para o canal. E aí, gente, sou o Victor. Estou substituindo o Roberto Barros aí, que teve um incidente. Ficou ruim para caramba, situação foda, mas estamos aí, né? Exatamente, logo, logo, Betão. O Victor assumiu a bronca aqui com toda responsabilidade, né, Diogo? Você tem a falar sobre o nosso amigo Victor aí, que pegou essa bucha de última hora aí. Cara, pô, ficou fora. Não é que chegar em tão pouco tempo, foi menos de 30 dias, né? Foi 20 dias. 20 dias para tirar esse repertório e estar tocando em nível de conseguir tocar no palco aqui para a gente. É bizarro, surreal. Sinceramente, foi menos de 20 dias. Menos de 20? Menos de 20. Brutal, isso aí. Então... Tem que tocar para caralho, cara. Tem que tocar para caralho e tem que ser muito responsável. Você não pode ter milimi, vai deixar o rabo quadrado. Muitas vão aceitar. Vai ficar sem descansar direito. Então, cara, vai que pô, eu vou tocar para fogueir aqui. E além de tocar guitarra para caralho, ele é muito bom, inclusive, de esquecer a guitarra nos lugares que ele está me deixando e ir embora. Isso aí é verdade. Essa parte a gente não ia contar, mas... Eu esqueci. Já que ele falou, é exatamente isso aí. Eu esqueci da existência da minha guitarra e deixei no estúdio. Sou um boca de burro mesmo. Então, escrevam aí no comentário se ele é um boca de burro ou se ele é o quê? Um nenê. Um nenê. Um nenê. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse nome. Nenê. Aí. Victor, o nenê. O nenê. Seja bem-vindo, Victor. Obrigado por nos salvar. Obrigado pela confiança aí, né? Obrigado. Tamo vendo. Logo, logo o Betão retorna. Enquanto isso, vamos abrir. Enquanto isso, é eu. Seguimos. Tamo aí. Bonitas essas caixas de guitarra. Junto com o muito baixo. Sensacional. Incrível. E aí, galera. Olha o cara aí. Fabião aqui. Porra, tamo junto, Rafa. Um abração pra galera aí, gente. Um abração pra todos vocês aí que acompanham a sonzeira aí do Rafa. Isso aí. Tamo aqui no camarim. Aquecendo. Aquecendo. Aquecendo pra entrar, né? Um abraço. Um abraço. Olha aí. Flog do Gafras. Flog. É. Um lado ali. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Caraca, tem. É ferme, não? Não tem o dom? Da caixa mesmo. Caraca, velho. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Fica esse reverber. É uma caixa dentro da caixa? É uma caixa dentro da caixa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Esse aqui um pouquinho maior. Um abraço. Foda. Você falou que tinha um coros também, né? Tem também, se quiser, mas eu vou um dinâmico com o coros. Caraca, velho. Já dá um... Já dá uma magia. A magia é totalmente diferente. É, já dá um do que acabou essa parada. É, é verdade. Nós somos aí só com reverb Quanto custa um violão desse? Pior que não é muito caro, sabe? Eu acho que hoje aqui no Brasil deve ser uma faixa de uns 4 mil talvez Só? Caraca, achei que são uns 4 mil Mas ele tem um violão caro também Ah, e a barra tem, tem alguns modelos que são assim, passam facinho de 20 mil E são foda, né? São muito bons Tipo, a questão das madeiras, né? São muito bons Feitos por um Luthier, assinado, tudo Caraca, é um somzão também Mas aí com essa tecnologia pré-Nylon só tem esse modelo É um modelo 1 Caraca, mas não sabia que tinha essa parada assim, direto do Luthier Legal isso Hoje em dia tem uma galera fazendo, eu acho muito bom também Caraca, mas essa guitarra, eu não sei se tem várias já Mas essa guitarra tem uma que é foda pra caralho assim Eu acho que já tem até simulação de caixa já Isso, eu vi uma mesmo que tinha É, eu acho que as grandes empresas eu não vou existir porque isso é uma coisa boa, né? No final da sua vida É, pra estudar É vendável, né? E tem a opção de tocar normal, né? Se quiser, só a linha, né? É, aí não afeta nada Ah, então isso é fantástico, né? Incrível Muito foda Isso aí Tecnologia Tecnologias a favor dos músicos Isso aí, galera Tecnologias, tecnologias a favor dos músicos Valeu Tecnologias a favor dos músicos 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 E o banco se dá uma boa fecha na cara. Boa, vai. 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 Vamos lá, prontos para entrar, para arrepiar. Boa, vai. 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 Boa. Boa, vai. 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 Boa, vai.